Eu tenho dito que pra você não sou ninguém E ao final das contas você me utilizou Foi tão injusta, tão frívola Eu estou zangado contigo, decepcionado contigo Desde o dia que eu tenho dito que pra você não sou ninguém E ao final das contas você me utilizou Foi tão injusta, tão frívola Contigo aprendi que nessa vida não se deve amar alguém Como eu te amei, que não se deve confiar em alguém Como eu confiei em ti Pois essa vida está cheia de gratidão E a prova é tudo Contigo aprendi imaginar e sonhar algo Como eu nunca fiz É preocupar-me em ser feliz Amando uma mulher Que eu fosse a dona por inteiro do meu coração E você não quis contigo A minha vida enalteceu uma esperança Vou estar amando loucamente uma mulher Vou estar amando loucamente uma mulher Que eu já não me quero contigo A minha vida enalteceu uma esperança De ser o homem mais feliz deste mundo Vou estar amando loucamente uma mulher Que eu já não me quero Regressa E faz dar conta que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu senti Se em ti não sou ninguém Me amar também Me amar também Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu senti Se em ti não sou ninguém Me escuta E faz dar conta que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Regressa Que eu senti Se em ti não sou ninguém Me escuta Regressa O que eu vou mandar Se em ti não sou ninguém Regressa Outro jeito Eu não me sinto Eu não me foco Regressa 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 E faz dar conta que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Regressa E não sou ninguém Se em ti não sou ninguém Regressa Escuta Regressa 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 Regressa